Em maio, a editora da Unicamp promoveu a 22ª Festa do Livro. A feira, realizada há 11 anos, contou mais uma vez com os esperados descontos de 50% e 70% nas obras editadas pela Universidade. Essa é a 22ª edição, não porque são 22 anos, é porque ela é feita duas vezes por ano, em maio, geralmente em maio e outubro. Ela é aberta à comunidade interna e externa, tanto é que ela é bem divulgada e temos bastante visitantes de outras universidades, de cidades até vizinhas que vêm nos visitar e conhecer os livros da editora, que é bem conceituada fora aqui do campus. O casal, Paulo e Denise Rios, conta que estava ansioso para visitar a feira neste ano. Bom, a gente sempre vê os cartazes e a gente já perdeu no ano passado, então esse ano a gente não podia deixar passar. Tem muita coisa boa sendo escrita ainda, né? Então, a gente trabalha a consciência, comprei um livro de divulgação e o Paulo comprou esse livro sobre a história da Unicamp. A festa conta com a ajuda de estudantes, como Thais, que este ano trabalha pela segunda vez. Além da ajuda financeira, que é sobre a Bolsa Papi, você tem um contato mais direto com os livros, então você aprende muito sobre os autores, sobre o material que a Unicamp edita. Então é bem interessante, você acaba conhecendo de uma forma mais geral diversos temas que antes você não tinha tanto contato e acaba aprofundando os temas, inclusive, que você tem algum contato, mas não imaginava que eram tão grandes. Os livros da editora abrangem principalmente as áreas de exatas e humanas. Os temas de teoria literária, história, artes, música e ciências sociais normalmente são os mais procurados pelo público. Mesmo assim, o intercambista Mário Strada comprou livros relacionados à sua área de pesquisa, a estatística. Eu acho que é muito interessante e uma proposta muito interessante da Unicamp para abrir as portas a todos os estudantes para que possam aceder aos livros e, às vezes, estudar áreas de diferentes tipos, como a matemática, a literatura, etc. Participante da festa do livro desde 2009, o estudante Jonathan Sacramento dá a sugestão. Eu acho que, além da editora da Unicamp, a própria editora podia organizar com outras editoras, no estilo como faz a USP ou a Unifesp, porque eu acho que isso enriqueceria o intercâmbio de conhecimento e o fluxo de alunos. Acho interessante isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho